Música Muito bem, de volta com 6 horas notícias Agora sim eu tô na 2 hein Marquinho Agora tamo junto aqui Ó, manda mensagem pra gente Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência Pessoas mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp 993276649 993276649 Ele gosta assim ó, ele gosta aqui né Marquinho Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui Pessoal que tá mandando mensagem Olha só minha diretora, vê como é bacana Isso aqui, parabéns notícia de primeira Linha, assistito Assisto todo dia ao programa Obrigado pelo carinho e pela audiência Aí da Sabrina, obrigado, continua mandando mensagem Aqui pro 99327 6649 993276649, olha só Aqui a gente tá numa tecnologia Inovada né, câmera Robótica, você ouviu falar? Vamos lá, olha aí O Léo, o Léo é que é o cara aqui ó Olha aí ó, cadê? Pra cá, ó pra cá, aqui ó É, aí ó É, é doido né Que a tecnologia top aqui do meu amigo Léo Ele tá no comando E agora sim Agora, a gente fala aqui dos casos de polícia Solta aí GG Solta Solta a sirene Porque mais um assassinato foi registrado na noite desse domingo No conjunto Dom Pedro Segundo informações, seria de um vendedor Que foi identificado já Agora, o detalhe é o seguinte Cadê? Me traz a Bárbara aqui pra conversar com ela Ô Bárbara, já foi identificado Desse vendedor Né? Agora Já se sabe a motivação? Porque algo que tudo indica Pelo que eu fiquei sabendo É que esse vendedor teria morrido por engano É verdade isso? Olá novamente, Márcio Olha só O Raisson Peixoto, de 29 anos Foi a vítima, infelizmente Dessa vez Ele estava fazendo Praticando exercícios físicos, inclusive Entre as ruas Manuel Borba Gato E a Fernão Dias Que fica no conjunto Dom Pedro Bairro Planalto No momento em que ele foi surpreendido Por dois homens Que chegaram em um carro Modelo Corsa De placa não identificada E já efetuaram aí Os tiros contra a vítima Segundo informações de amigos Do Raisson, desse vendedor Ele não teria nenhum envolvimento Com a criminalidade Não teria nenhuma suspeita De que ele teria qualquer tipo De envolvimento Com o tráfico de drogas Ou qualquer outra situação ilícita Viu, Márcio? Por isso que Tanto os familiares Quanto os amigos Acreditam que ele tenha sido Executado por engano Ele, inclusive Segundo testemunhas Era acostumado A praticar exercícios físicos Naquele local Onde ele, infelizmente Foi assassinado Agora a polícia civil A delegacia especializada Em homicídios e sequestros É quem está Investigando esse caso E a gente vai acompanhando aí Qualquer novidade A gente fala aqui No Seis Horas Notícias Volto com você Obrigado Bárbara Bárbara que está correndo Que está acompanhando aí Tudo que está acontecendo aqui na cidade E olha Vou falar uma coisa para você Desse caso aí Isso retrata muito bem A onda De terror que vive A nossa cidade Imagina você Está praticando Está praticando Uma atividade física E de repente Ser surpreendido Por criminosos Os criminosos Eles Eles julgam O Tribunal do Crime Funciona na rua Eles julgam E executam As vítimas De forma cruel A sangue frio Isso aí é mais um caso Que a polícia Que a polícia Registra Que os órgãos De segurança Registram Infelizmente Essa é a realidade Da nossa cidade Uma violência Sem limites Sem limites E os caras vão Muitas vezes Com a cara limpa Sem medo De serem identificados É claro que a polícia Agora vai investigar A polícia Civil Através da delegacia De homicídios Vai solicitar Câmeras Das redondezas Para ver se A movimentação Traz Detalhes De quem cometeu Esse crime Ou de quem De quem são As pessoas Que cometeram Não se sabe Se foi uma pessoa Se foram várias Então tudo isso Vai ser levantado Pela delegacia De homicídios E se você tiver Informação Eu volto a dizer Ajude a polícia Ligando para o 190 Ligando para o 181 Dando informações Para que a polícia Possa chegar Até o autor Ou os autores De mais esse homicídio De mais esse assassinato Que aterroriza A nossa cidade Principalmente ali No conjunto Dom Pedro Conjunto Dom Pedro Alvorada Nova Esperança Uma área Muito perigosa Muito perigosa Falando em Alvorada Vem comigo aqui Marquinho Porque no Alvorada Aconteceu Outro assassinato Só que É Amigo O negócio Está fácil Não Está fácil Não Não está fácil O homem foi perseguido E morto a tiros Na tarde de ontem Lá no bairro No Alvorada Na zona oeste A vítima Usava uma Tornozeleira eletrônica E segundo a polícia Pode ter sido morta Em um provável Acerto de contas Por conta do tráfico De drogas Quem traz os detalhes Na tela dos 6 horas É o meu querido Valdir Adriano Foi por volta das 5 da tarde Deste domingo Neste hip-rap Do bairro Alvorada Na zona centro-oeste De Manaus Um homem Ainda não identificado Foi assassinado A tiros Por um trio Que chegou Em um carro Modelo HB20 A vítima Vinha sendo perseguida Por pelo menos Três homens Quando chegou aqui Nesse trecho Da rua Criciúma Um dos suspeitos Disparou Diversas vezes Contra ela Inclusive é possível Ver aqui As marcas Dos tiros Que ficaram Na carroceria Dessa picape Em seguida Os bandidos Fugiram Em um carro Que já dava cobertura Quatro tiros Atingiram a vítima Que usava Uma tornozeleira Eletrônica Segundo alguns familiares Ela tinha envolvimento Com o tráfico De drogas Aqui é uma área De tráfico Aqui na Alvorada População Até meio Amedrontada Com medo De passar informações Até familiares Mesmo da vítima Com medo De prestar informações Sobre o seu parente Que foi vítima Então uma área De tráfico A vítima também Pelo que a gente já levantou Tem envolvimento Com o tráfico Então a gente agora Vai traçar uma linha De investigação aqui Junto com a delegacia Aqui da área E a delegacia de homicídios O assassinato Foi registrado Pelas câmeras De segurança De um comércio Da região As imagens Podem ajudar Nas investigações Da polícia O homem Aparentava Ter entre 20 E 30 anos Usava uma calça preta E uma camisa azul De mangas compridas O corpo dele Foi levado ao Instituto Médico Legal Onde aguarda Ser reconhecido Pela família Olha, deixa eu primeiramente Mandar um abraço aqui Leori, fica comigo aqui Mandar um abraço aqui Pro doutor Fábio Silva Que teve em um plantão Bem agitado Bem agitado Porque várias mortes Foram registradas E segundo É o que eu sempre falo Uma hora, meu compadre A tapioca vira Você que tá envolvido Com o tráfico de drogas Envolvido no crime Uma hora chega o recibo E aí o recibo Vem desse jeito aí, ó Você ganha uma passagem Direto pro caldeirão do capirudo Vai fazer uma visita Sem volta Pro inferno Vai direto pro capirudo Lá Vai conversar com o capirudo Então, meu amigo Você que tá no mundo do crime Sai enquanto é tempo Se tiver tempo Se tiver tempo Agora, o mais perigoso É essa execução Como eu falei anteriormente O tribunal do crime Funciona a qualquer hora Em qualquer lugar Se uma bala dessa Pega num cidadão de bem Os caras executam Como Tão nem aí Eles executam ali A vítima tá ali O alvo tá ali Eles vão lá Mata ou executa Não querem nem saber Quem tá nas redondezas Se pegou em um trabalhador Se pegou numa doura de casa Se pegou numa criança Eles não tão nem aí Eles vão pra executar O serviço Pra passar o recibo De uma vez só Então, muito cuidado É por isso que eu falo É por isso que eu falo É por isso que eu falo da onda de violência A insegurança tá tão grande Que os caras Eles vão de cara limpa Em qualquer lugar Não querem nem saber É por isso que eu sou a favor De um patrulhamento ostensivo Da polícia militar Mais policiais nas ruas Tem que fazer contratação De policial Concurso público Pra ter policial na rua Suficiente Tem que ter Policial na rua Suficiente Pra garantir A segurança da população Isso não pode acontecer Em plena luz do dia Não pode acontecer Em momento algum E a população Ficar refém Ali no Alvorada Então Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E olha só Vamos trazer uma informação Pra você Que é motorista Né Avenida Daci Vargas No trecho Que compreende ali Entre a Constantino Nery E a Maripiranga Monteiro Na zona centro-sul de Manaus Será interditado Para serviços de recapeamento A partir das 23 horas Desta segunda-feira A partir de hoje 11 horas da noite A partir de hoje Essa via vai ser interditada Até as 5 horas da manhã De terça-feira O trabalho Terá continuidade No dia seguinte Com interdição Do trecho No sentido oposto Então Muita atenção Você acompanha Essas informações Ao longo da programação Da TV em Tempo No agora Na Mira No Jet No Jornal em Tempo Tudo isso Você acompanha ao longo Da programação Da TV em Tempo Inclusive Provavelmente A gente faça até um link No local Pra trazer mais detalhes Pros nossos telespectadores Tá bom Deixa eu mandar uma mensagem Vou ler as mensagens Aqui Que chegaram no nosso WhatsApp Aqui ó Bom dia Gostaria de fazer uma reclamação Moro no bairro Novo Israel Tá Isso aqui a gente vai Vou mandar pra produção Pra gente Apurar direitinho Não perca Esse jornal De grande audiência Ronilson Bom dia Quem mais Manda alô pra nós Aê Márcio Fagner E Leide Do Ouro Verde Tá acompanhando o programa Obrigado pelo carinho Pela audiência Quem mais Já Que maravilha Obrigado pelo carinho Pela audiência O 6 horas Fica por aqui Mas amanhã A gente tá de volta Tá No mesmo horário Beijo no coração Que Deus nos abençoe Fiquem com Deus Tchau pessoal Até amanhã Se Deus quiser